vixi, já começou o jogo, já começou, começou ah, não quero saber não, vamos começar ih, ixi, velho, igualzinho o Outlast, né galera começa assim, eita, poxa vamos jogar jogar essa jossa deixa eu baixar um pouquinho, né, porque o jogo já é de, 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 de terror, não basta já tá com o áudio alto, né, não quero ouvir grito não vai fi, carrega voadinho infinito ih, travou mentira, eita, começou, começou, começou deixa eu aumentar isso aqui, vai levanta fi ih, olha lá, olha lá, olha lá, olha esse gráfico disso aqui galera, olha isso aqui velho já não gostei, mentira, eu gostei do jogo sim mas esse gráfico galera, não devia ser desse jeito ai, caramba, não olha galera nossa, sério, eu tô meio susto, eu não tô de zoeira galera não pega caramba, meu amor, né, apareceu o demônio ali, velho ai, não dá pra pegar não, não, não peraí nossa galera, eu tava ouvindo um barulho de, de ele não tá clicando em nada tem como agachar não tem como agachar deixa eu ver a sensibilidade aqui, se tem como vou aumentar essa sensibilidade aqui deixar no médio, né galera, não, ok, né deixar no médio aqui também pronto o que? saiu do jogo, nossa, saiu do jogo galera meu deus, eu sou muito burro, velho eu sou muito burro burro ao extremo agora tem que ver essas merda ai bagulho chato tá bom, fiz, eu vi isso ai meu deus hum, segundo vídeo né, do canal de, de jogo de terror não, segundo não que segundo? coloco um, oitavo vídeo, sei lá lembrando ai galera que se vocês gostarem desse vídeo ai já vai se, já vai deixando o like ai vai comentando ai os jogos de terror que eu também posso jogar aqui porque né, vocês sabem que eu sou cagão mas eu jogo, não tem problema tô sabendo ai que tem um Emily antes do play ai eu acho que eu vou jogar hein sei não hein eu acho, com certeza o bicho levantando ai respiração, vai fi ele já sei que vai aparecer o bicho né mano, mas o bicho feio vei aqui ó, ele não pega nada não tem nada aqui velho tá, está trancada a porta não sabe não tem nada aqui atrás as gráficas tá bonita hein mano mesmo no médio mas e aí mano, não tô conseguindo fazer nada aqui show, vou tentar não tirar dessa ó, e aí, já ia tirar de novo já tá no eita tomei sus com o válvore ali não aconteceu nada velho precisa que tinha tomei sus com nada galera esse filho da mãe não quer pegar nada que merda é essa? para com esses barulhos aí o que que é isso velho? meu Deus tem uma faca ali que merda é aquela ali galera ih, não quero nem ficar perto da tela aqui no celular what the fuck mano a prisão agora é esse celular? oba ai meu Deus não Jesus oh oh meu Deus galera, que merda é essa? eu não quero jogar essa jossa não o que que é isso? ah, é a coberta nossa ai meu Deus não quero ver não quero olhar pra trás o que que merda é essa aqui? galera se não, hein esse jogo aqui tá meio meio meioso demais ai não quero olhar pra trás não não quero olhar pra trás não não vou olhar não ah ai agora eu tô comendo deixa eu olhar pra trás galera sério que número é esse? 70 80 20 30 não é 40 ai meu Deus galera eu não vou olhar pra trás mano eu sempre assim nesse jogo de terror galera se eu olhar pra trás dá merda Jesus eu sou cagão demais galera eu não quero jogar mais isso galera eu não quero olhar meu Deus meu Deus galera eu juro pra vocês que eu tô ca... 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 com a mão ah... berg meu Deus do céu meu Deus do céu eu não quero olhar... ah... eu não quero olhar... eu não vou olhar pra trás galera eu não vou olhar pra trás eu tô ligado que esse jogo é assim olhou pra trás e se ferrou mano é assim... é... essa é a lei dos jogos galera se você não sabe essa é a lei tá olhou pra trás e se ferrou mano não olha pra trás hein eu... eu tô cagado de medo aqui galera meu Deus do céu meu Deus do céu ah... caramba eu sou muito cagão galera vocês... 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 estão vendo né ah... tem mais porta aqui caraca eu não vou olhar pra frente Jesus amado ai meu Deus eu não quero olhar pra frente galera socorro aqui aparenta não tem nada né ai meu Deus eu sou... ah não, 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 não o que que me é essa? caiu, caiu sozinho não, não, não eu não... não não, 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 não meu Deus meu Deus não dá pra julgar isso aqui galera não dá pra julgar essa merda sério, não dá coloquei no médio essa jossa ah... nossa... 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 não dá pra julgar isso aqui velho, não dá ah... 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 meu Deus galera, me desculpa não, 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 não... que isso? que isso? ah... era lanterna só... era... galera... não dá, não dá, não dá, não dá, não dá... me desculpa Esse jogo aqui, vocês já viram, né? Eu joguei um pouquinho. Nem veio nada de terror aqui, né? Não veio nada, nada. Eu já me caguei todo. Vocês viram, né? Não veio nada, absolutamente nada. Sério, vocês viram, né? Não veio nada de terror. Ai, meu Deus. Não. Tchau, tchau. Galera, olha essa música. Me diga se essa música não dá um cagaço. Eu não vou jogar mais isso aqui. Já sabe, né? Se quiser mais outro vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Meta aí de like. 5 likes, galera, pra trazer outro vídeo. Eu não vou trazer esse jogo aqui. Claro, né, galera? Esse jogo aqui eu vou trazer só se tiver 15 likes. Isso aí é uma meta grande, né? Uma meta que eu... 15 likes. Se vinha 15 likes, eu graço... Graço. Eu gravo outro vídeo desse jogo aqui. Se vinha 5, eu gravo outro jogo de terror. E se vinha 15, eu gravo essa jossa, essa porcaria aqui. Essa merda que eu nunca mais quero gravar. Sério. Então, já sabe, né? Deixa seu like aí, galera. Valeu. Falou. Falou.